Eu sou a Bia Cravol, do ateliê Bia Cravol. A minha loja é voltada para materiais para quem faz artesanato, mais precisamente para o nicho do biscuit e confeitaria. E o nosso foco é ensinar as pessoas a gerar renda. Mesmo quando elas não podem trabalhar fora, que na maioria das vezes são mulheres, elas podem trabalhar em casa, ter sua independência, ter seu dinheiro, fazendo um artesanato. Quando eu entrei para o e-commerce, eu entrei com uma meta de 700 pedidos. E eu bati. E aí eu contei para a Sá, e o mês ainda não tinha fechado. Aí eu contei para a Sá, e a Sá virou e falou assim, é, então agora você vai chegar a mil pedidos. Aí aquilo para mim eu assustei. Aí eu consegui chegar. Ela falou, então agora você vai dobrar. Porque se você está conseguindo, você pode ir muito além. E a sensação de você bater meta em cima de meta é absurdamente gratificante. E é aquela coisa, só tem resultado quem faz. Então, se você aplica, se você realmente corre atrás, não tem por que você não conseguir. E aí é só evoluindo. Agora eu estou correndo atrás de dobrar a minha meta. Quanto ao investimento, foi um dos melhores investimentos que eu já fiz, sabe, em relação ao meu negócio e em relação à minha pessoa. Porque a gente não trabalha só a parte negócio, a gente trabalha a mente, a gente trabalha a pessoa, a gente trabalha evoluir a pessoa também, porque a gente está na frente do negócio. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz, assim, mesmo, com certeza. O que me levou a vir foi porque eu cheguei num momento do meu negócio que ele tinha crescido e eu tinha me perdido. Eu não sabia mais se eu estava no caminho certo, eu não sabia como seguir. Ele tinha crescido muito além do que eu conseguia controlar, porque eu nunca fui empresária. Então, eu tive que aprender a ser empresária. E isso que me ensinou foi a Sá. Sabina que me ensinou essa parte. E a gestão de funcionários, gestão financeira. Enfim, há muita coisa para se aprender. Então, sozinha você não consegue. Você tem que ter um mentor, você tem que ter um foco ali, você tem que ter alguém, quando você dá aquela vacilada para vir te puxar a orelha, te levantar, te colocar lá em cima, te pôr na realidade, te fazer, seguir em frente e provar que você pode, que você consegue.